Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Lei CQRJ Pessoal, nesse vídeo aí, um rapaz, ele simplesmente contratou os serviços de uma garota de programa E no final, ele não quis pagar os serviços dessa menina E aí, a gente sabe que vai dar um grande problema pro lado dele, né? Vamos ver no vídeo a seguir Manda, pode gravar, amor, pode ser tudo Ele tentou me bater aqui, ó, ficar os outros piados lá que ele saia Manda, agora tu vai mandar mentir? Eu não te fiz nada, eu não tô aqui comigo direto Não, manda mentir Não vou te dar Então manda mentir Não vou te dar Vamos abrir Vamos rapir Tu que fez Sai tu Tá aí, fica aí Ai, pessoa? Monk, eu não tenho Já o meu Pode-se dar Pode-se dar Eu nunca fiz nada agora, não vai ver. Que legal, está quebrando todo o carro. E aí, você acha que a mulher tomou uma atitude correta? É meu amigo, não quis pagar os serviços, ficou na pior. O prejuízo foi muito maior, aqui está uma despertinho se deu mal. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.